E teve apreensão de cigarros hoje, viu? Nesta madrugada foram apreendidos mais de um milhão de maços de cigarros em três carretas em Mirante do Paranapanema. Toda a carga foi levada para a Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente, de onde fala ao vivo o repórter Rubens Nakato. Nakato, boa tarde pra você. Quantas pessoas foram presas? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha, foram três homens presos nesse flagrante da polícia rodoviária, viu? Um de 26, outro de 36 e mais um homem de 46 anos de idade, todos acusados de contrabando. Segundo a polícia, as três carretas foram abordadas na rodovia Olímpio Ferreira da Silva, em Mirante do Paranapanema. Ao revistar os veículos, essas carretas que vinham do Paraguai, se depararam com a enorme quantidade de caixas de cigarros, viu? Eram 2.400 caixas de cigarro, que deu um total aí de 1 milhão e 200 mil maços de cigarros. Os policiais pediram as notas fiscais e já desconfiados da ilegalidade, né? Confirmaram que os motoristas não portavam nenhum documento. De imediato, esses homens, esses acusados, receberam voz de prisão e tanto eles quanto as carretas foram trazidos aqui para a sede da Polícia Federal em Presidente Prudente. Daqui, os três homens serão levados ainda para a cadeia de Presidente Wenceslau. Jéssica. Tá certo, Nakato. Obrigada pelas informações ao vivo da Polícia Federal de Presidente Prudente. E aí